Um gráficozinho de dano, pô. Não tem como. Hum... Eu mato aquele site? Aqui, vem pra mim e pega. O safe. Já estão ahead na frente. Cadê o item core do boneco? O esse. Opa. Caralho, a Trox é GRM. Vou mostrar pro Grão-Mestre o poder da minha build, mano. Overextend por plate. Muito safe. Eu tenho essa ult daqui, valeu a pena. A ult volta rápido. Mecanizei aqui, foda-se. Grão-Mestre e meu ovo. Aqui é o trash metade anjo, metade demônio. A melhor, 100% demônio. Essa me conhece. Tá na hora de estragar uns manos. Beleza. Estraguei uns manos. Ai, a ult acabou bem na hora. Ah, mano. Broxei. A ult da área acabou bem na hora que eu grudei na paredezinha, mano. Coringuei, cara. Pegaram meu neutralizado. F. Só pra testar. Eita, porra. Vai beber? Não, eu vou procurar o... Ah, posso dar, se for pra te buscar. Tá afim de esperar eu formar uma wave? Eu tô. Não. Se for eu, então. Vai merda. Vai tu. Ah, mano. O cara vai me maltratar aqui, mano. Ó, quem mandou não esperar. Ué. Tem uma família esperando, viu? Eu vou demorar milênios pra chegar até aí. Como assim? Eu mecanizei o cara só isso, pô. Tem uma bachinene aí. Deve eu ter atravessado a parede. Tá na hora de me vingar. Tá na hora de me vingar. Vai, dá speed aí. Dá speed. Muita gente. Nossa, eu já tava de gome na bag. Caralho, por que eles querem me fazer tanto mal, mano? Não tô entendendo isso. Porque eu tô um trash que é fazer mal pra eles. Simples. Ah, mas assim, eu tô sozinho, tá ligado? Eu não tô com cinco pessoas. Me diz que você não vai dar B. O caralho que eu vou dar B vai curando aí. Vou dar Icana essa piranha. Não nessa, cara. Essa eu não mato tão fácil, pelo menos. Ah, até que foi bem fácil. Opa, trollei. Que fofo. Quê? BR passinhos? BR passinhos? Capacinhos? Tira essa porra aqui de mim, caralho. Olha esse demônio. Esse Atrox deve tá bolado comigo, na moral. Eu acho que os caras tudo lá, eles tão jogando muito direitinho, pô. O Atrox é grão-mestre, que eu sei. Os outros eu não sei que ela é. Amor. O Atrox é grão-mestre, que eu acho que ela é a mesma varia. Que isso, cara. Quando a gente tá com a vantagem numérica, você não é nada. Todos temam o anticristo. Apenas temam e temam. Olha eles virando em mim. Porque tem quatro. Eles querem sento. Querem ver se eu sofrer bem. É de idade. Eles flecharam a parede em mim, pô. Eu ainda tenho uma ultidade, tá ligado? Então, outra. Não, tô com quatro canabags. Eu vou chegar, dar e cair em um. Isso aí. Que? Incrível. Isso se chama a p*** do grande mal pra você, tá bom? Todos temam, todos se curvem. Nossa, eu tô full build. Não é tanto quanto a minha Lux. Vamos fingir que a sua Lux faz mais do que aquele lick que eu dei. Com um tapa, pô. Vamos fingir que qualquer Lux faz mais do que aquele tapa que eu dei nessa vida. Minha Lux é assassina, mano. Mata desse tipo. Entra aqui. Não. Ah, que medo. Vem. Ah. Olha o cara aqui. Pira. O que você tá fazendo, velho? Comprando tempo, pô. Ela cancelou meu primeiro hit, mano. Eu não mato mais ela. Eu vou lá dar e cair naquele troquezinho safadinho. 울... 울... Grão-mestre. A gente teria até ganhado nunca esse jogo se não tivesse a ultimate mais quebrada do jogo lá. AKA a ultimate da área. Volta Uff Bem óbvio que eles iam Eles estão o jogo inteiro fazendo isso Eu te amo, são seus fãs Não duvida Respeta a M da mãe Esse aqui Nossa, a gente faz uma festa aqui viu Tu se fuleu demais E eu acho que vou ter que flechar a parede aqui Não Nossa, tu ta viva ainda? Ah não, tu morreu Tu ta viva ainda Óbvio que eu to vivo Eu sou o diabo Mano Eles estão dentro da base Coitada Coitada Volta pra minha casa Pô, eu moro aqui dentro dessa moita Nas estruturas eu não bato Só nos players Joga a lanterninha pra pegar as almas E volta Volta pra minha casinha Minha casinha Deixa eu fazer um negócio Deixa eu fazer um negócio Não, 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 não Não, não, não Trinta kill Volta pra minha casa Vai no zumbia Ju Jo Meu pai Você não é tipo Conferença Se você não é tipo Eu tenho sorte de erro Eu tenho sorte de erro Oi, caramba Ai, cara Ai meu Deus Ai, cara Ai, cara Ai, cara